O forró, forró piseiro, pra ser mais específica. Será que a Lívia dançou muito lá em Valparaíso, o Fernando em Belo Horizonte? Forró piseiro e a primeira dica, qual é? É um artista de rua que tá se apresentando pra dar essa pista pra vocês, vamos ver. Vamos ver essa pista aí. Alô Faustão, quem tá falando aqui é Marquinhos Café, diretamente de Salvador, na Bahia. Olha, não tem dupla que arraste o pé aqui no Nordeste, mais do que esses dois cabras da peste. E o som deles é mais ou menos assim, ó. Já tá piscando aqui, Café. Beijo com o amigo Marquinhos Café, da Bahia e do nosso Nordeste. Maravilha, Marquinhos Café de Salvador. A Lívia Nepobuceno, já. Alô, Emílio. Não vai ajudar aí na sua casa, não. Fica com teu pai aí, meu. Lívia. Olha, o nosso amigo, ele foi muito bem. Ele manda muito bem na dica, porque não sou tão conhecedora do assunto, não. Mas os barões da pisadinha. Eita! Primeiro ponto pra Lívia Nepobuceno. Olha quem vem aí. Rodrigo e Felipe. Esses dois estão na boca da galera e na alma da brasileirada. Já se apresentaram em Atlanta, Orlando, Boston, Miami. Atenção porque são ganhadores de um disco de ouro, dois de platina, dois diamante triplo. A partir desse momento, chegando com a banda completa. Bruna e Adriana, patrona, no back vocal. Felipe na guitarra. Zé Augusto na sanfona. Jonathan no teclado. No teclado, não, no sax. Oh, oh. Preparados? Então, a partir desse momento, de volta aqui com a gente. Os reis do forão. Rodrigo e Felipe, os barões da pisadinha. Bora, simbora. Bora, bora, bora. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. De olhar o seu stories, não sinto saudade. Certo, 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 a vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De conchinha, sem bom pra fazer. Com o nome, nome com você. Bora, Fernanda. Eu já te superei, certeza eu superei. Se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez. Se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu já te superei. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu já te superei. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu já te superei. Eu já te superei. Eu já te superei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez. Eu já te superei. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu já te superei. Eu já te superei, certeza eu superei. Eu já te superei. Eu já te superei. Eu já te superei. Debaixo do edredom, o meu celular fez vrom, vrom, vrom. Meus parceiros me chamando pro rolê. Fernando, João. Eu nem tava a fim de beber. Quando eu vi, já tava no mar. Todo o pé fumado, já tava no pico. Eu ouvi a cinturinúcio. Porque quem bebe hoje não dirige. Eu já tenho a localização. Hoje a remoada é loucura, é confusão. Ou não que eu vá. Mas hoje é aonde. Não que eu vá. Mas hoje é aonde. Seu sequência de bom. Seu sequência de bom. Se tem sacanagem, se vai ferrando. Seu sequência de bota. Seu sequência de bom. Já veio. Hoje eu tribo. Eu já tava debaixo do edredom. O meu celular fez vrom, vrom, vrom. Meus parceiros me chamando pro rolê. Eu nem tava a fim de beber. Quando eu vi, já tava arrumado. Todo o pé fumado, já tava no pico. Meu umbre há cinco minutos. Me bebe hoje não dirige. Eu já tenho a localização. Eu já tenho a localização. Eu não posso levar de mim, meu bem. Eu já tenho a localização. Olha aqui não que eu vá. Mas hoje é aonde. Não que eu vá. Mas hoje é aonde. Seu sequência de bom. Seu sequência de bom. Se tem sacanagemzinha, pode botar. Seu sequência de bom. Seu sequência de bom. Já não pode botar meu nome Ou não é o que eu vá Mas hoje é aonde Não é o que eu vá Mas hoje é aonde Sequência de bola Sequência de bola E tem sacanagem Se eu tô pode botar meu nome Sequência de bola Sequência de bola Tem sacanagem Se eu tô pode botar meu nome A galera curtindo Barões da Pisadinha Rodrigo e Felipe Felipe e Rodrigo Barão Barões da Pisadinha O maior coral do Brasil aqui Bora simão Barões da Pisadinha Tá vendo aí Ela já tá falando E tá consolado E tá me procurando Daqui a pouco Ela tá engastando Sabe que eu sou louco E sem coração Quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo Ela quer injeção Hoje vai me perda Atenção da hora de casa Também basta E aí galera Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido Ela dispensa malar das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido E ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Ela dispensa malar das amigas Ela dispensa malar das amigas Pra ficar comigo Porque eu sou Seu esquema preferido Porque eu sou Seu esquema preferido E essa maravilha Pesadinha Pesadinha E dou teclado Pro seu coração Aqui parões Na pisadinha Galera Que renova O forró E leva pra todo o Brasil Pro mundo inteiro Obrigado garotos Parabéns Felipe e Rodrigo Voltem sempre aqui Obrigado